Uma banda procura um produtor quando quer entrar no estúdio e quer puxar um pouquinho além do que eles fazem na sala de ensaio, então quer contar com a participação de alguém que tenha feito algum CD que eles consideram legal ou que tenha influenciado eles ou atingido uma sonoridade ou um tipo de arranjos. O produtor musical ele é um cara que está na interseção entre a arte, a tecnologia e o mercado, então ele é um cara que está no meio ajudando a linkar tudo isso, por exemplo o artista que tem a sua viagem artística, o seu conceito, ele precisa passar necessariamente por um viés tecnológico e conceitual em termos de como que ele vai se colocar em termos de produto no mercado, como que ele vai se apresentar para que ele encontre o seu público e dentro disso encontre uma lógica de consumo do trabalho dele. Quem vai produzir, ele vai tentar te dizer, olha, tu está desafinado, essa música na mudança do tom, ela seria um tom maior, um tom menor, o arranjo da bateria tem um rolo no meio do compasso, teria que estar na saída, esse tipo de coisa. O produtor tem um papel de catalisador pro artista que quer crescer, quer amadurecer, mesmo que naquele trabalho ele não alcance o seu auge, vamos dizer assim, não consiga sair, fazer sucesso, enfim, seja lá o que for sucesso, o produtor ajuda a catalisar isso, ele fazer esse caminho muito mais rápido, essa evolução artística dele. Existem bandas que entram no estúdio sem nenhuma ideia, só que a intenção é sair com um material bom. Então, não fizeram muito show, não tem muito contato com outros músicos, querem aparecer na cena musical com um bom trabalho e esses seriam os que mais precisam de um produtor. Escutam o trabalho que eles têm, tentam te conectar com eles, tentam botar o foco e trabalhar em conjunto, né? Acho que isso seria... Nenhuma banda vai num estúdio sem saber quem tá por trás. O artista buscar um produtor que feche com o modo de trabalhar, com a maneira dele pensar e dos resultados que ele quer atingir. Existem vários tipos de produtor, eu acho que cada forma que cada produtor trabalha vai ser muito particular e às vezes com foco em questões diferentes. Eu já fiz base, já fiz várias espécies de produção, mas a linha que eu sigo mais de produção é tentar fazer os próprios artistas evoluírem a ponto de conseguirem junto comigo, com a minha ajuda e não... eu não trago a resposta, vamos dizer assim, eu levanto mais as questões pra que eles consigam evoluir e chegar no que que eles são de verdade e como a gente embala isso pra colocar no mercado. Eu sou um cara mais dedicado ao hardcore, metal, punk, mas tenho gravado rock, reggae, enfim. Mas tu vai num estúdio e tu te encontra com uma pessoa que grava Sertanejo e tu quer soar tipo Slayer. Não vai ter essa conexão, por mais que o cara tenha a melhor aparelhagem do mundo, porque pra o cara que escuta Sertanejo, Slayer é terrível, né? E pra mim Slayer é o máximo. Hoje em dia a época é praticamente digital, né? O cara consegue fazer um material que engane todo mundo em casa com um PC. Programa bateria, toca por cima, baixa plugins com timbres de outras pessoas, mas não vai ter uma banda, entendeu? É como tu pegar livros, baixar livros na internet, pegar um monte de retalhos de outras pessoas e fazer teu livro e depois dizer que é teu. Na real ali nada é teu. Uma banda tem que se juntar. Primeiro ter afinidade, idoneidade, se gostarem, serem amigos, ensaiar bastante, tentar não imitar ninguém e fazer um trabalho que eles acreditem que dê na vida por ele. A partir daí eles estão preparados pra entrar num estúdio e sonhar com ter um trabalho que possa mudar a cabeça de quem tá faz Sarno, por exemplo, no meio musical, né? Eu acho que o grande desafio da produção, ele tá no âmbito artístico, né? E no âmbito musical, assim, porque existem muitos livros e muitas aulas na internet, em tudo que é lugar, ensinando a utilizar os equipamentos como se isso bastasse para estar fazendo uma boa produção. Como se fosse ser produtor musical, ou seja, ter equipamentos, estúdio, saber gravar, saber pra que servem as coisas. Mas, na verdade, eu acho que o grande pulo do gato tá em saber quando tu tem que usar uma coisa e pra que que tu vai usar aquela, pra atingir o que artisticamente, entendeu? Então, pra mim, a parte humana da produção musical é a que é a grande sacada, entendeu? É a parte que é importante, é onde tu consegue se diferenciar, porque fazer o som ficar bom já ficou mais ou menos fácil. Mas a música ser boa e ser impactante já nem sempre, entendeu? Então, aí, às vezes, requer um trabalho muito maior. Não existe mais diferencial de barra. O cara gravou com um baita som, aquele disco tem... Não! Tem um monte de discos com um baita som. O que não tem são discos bons. Eu acho que a gente tem que tentar fazer discos bons que se surpreendam, que mudem o pensamento, mudem a linguagem, impactuem as pessoas, entendeu? Pra pensar na sua vida ou pra refletir ou pra, sei lá, tipo, achar aquilo tão único que ela quer ter aquilo com ela e não só mais uma expressão derivada de outras que ela já conhecia e que não tem muita graça, entende? Então, essa coisa de buscar o que é autêntico no artista, enxergar isso, sublinhar isso, tirar os excessos das coisas que podem estar ofuscando essa autenticidade, essa verdade do artista. Eu acho que essa é a parte mais importante, assim, né? Achar um caminho que seja só daquele cara que tu tá produzindo, que daí ele vai ser a referência daquele mercado dele. E não vai estar meio que atrás de um cara que tá na ponta do guarda-chuva, entende? Tchau! Tchau! Tchau!